O dia que eu conheci ele, eu vi esse tamanho, olha que a música é o mundo inteiro, é uma delícia, e você quer falar algo pra você? Coitadinho! 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 Coitadinho aqui dos meus familiares, e agradecer a presença dos meus amigos, e a curte vocês com a gente. Olha isso! Estou abastada! E, gente, hoje, coisinhas vão acontecer, fiquei sabendo quem estava fazendo a festa, quero saber, cadê o Tutu? O Monge! O Chiquinho! Dá uma palhada aqui pra mim, dá uma pique pra luta aqui pra mim, por favor. Vai lá, cadê? Tutu Monge Chiquinho, e eu quero te aproveitar também, Antílio, e torne mais um homem, vai lá. Um cara de bobo, eu morro de preferência. Paulinho! Paulinho! Ajei! Aaaah! Olha, gente, porque eu estou abastada, que é a minha beleza! Afinal do Brasil, Paulinho, você é o? Sou! Ai, Chiquinho! Ai, gente! Olha aí! Você é uma linha que manha! Ele é o do corpo! Ih, cadê... Cadê Chiquinho? Chiquinho é esse aqui? Vem! Vai lá, Chiquinho, ó. Olha a coisa linda, vai lá, meu amor. Bate melhor, bate. Vai lá, você já pegou coisa pior na vida, viu? Deixa eu ver aqui pra completar isso.